Um dos programas que o Douglas College oferece é a pós-graduação de dois anos na área de tecnologia. Ela é uma pós muito interessante porque o primeiro ano ele é, vamos dizer que mais básico, ou seja, o aluno ele não precisa ter uma experiência prévia, então se de repente é uma pessoa que quer trocar de área, por exemplo, ela em vez de fazer um diploma, ela pode ascender na carreira, vamos dizer assim, fazendo uma pós-graduação. E no segundo ano ela vai escolher uma das três especializações que a gente oferece, que são Cyber Security, análise de dados e também tecnologias emergentes. Sem dúvida é uma excelente escolha para quem quer atuar nessa área, na região de Vancouver, porque é um grande polo de tecnologia do Canadá e também do mundo. Eles podem atuar nas mais diversas empresas, seja em empresas grandes como a Amazon, por exemplo, que tem uma sede lá em Vancouver, quanto em startups. Os pré-requisitos para entrar numa pós-graduação no Douglas College é basicamente apresentar uma prova de proficiência no inglês, o aluno já tem que ter o inglês avançado, e também o aluno vai apresentar um histórico escolar da universidade, de um bacharelado que ele tenha feito, com uma tradução juramentada. Tanto esse, como todos os programas que o Douglas College oferece, são elegíveis ao PGWP, que é o Vício de Trabalho Pós-Estudos, de um até três anos. Se você quer aplicar para um dos programas do Douglas College, entre em contato com a One Education, nosso representante oficial aqui no Brasil, que eles vão ajudar com todo o processo de aplicação e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem.